Fala meus queridos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel Eu sou o Elton Hoje vamos trazer um vídeo lá do canal do Barry A Arley já faz um bom tempo que a gente não traz um vídeo dele, né mano? Faz tempo, mas esse título me chamou a atenção E o título é cara, deixa eu botar aí o boneco, deixa eu botar aí o boneco Muito bom Passando assim, opa, que título é esse aqui? É o Barry Arley, faz tempo que a gente trouxe o zoeiro anime lá do canal dele Ultimamente a gente tem trago mais o Akashi Isso, e recentemente a gente trouxe ontem no caso Então vá ver, se você não viu, porque é bom, cara, esse conteúdo aqui é bom Bora ver esse aqui, tudo na descrição, vai lá no canal dele, se inscreve, se não é inscrito, inscreve no nosso Segue a gente na roxinha para a gente terminar lá em lives Se tem mais enrolação, bora para o vídeo play Um, dois, três, vai filhão Era bom, pular com Vixe, eu pensei que ele ia Pensei que ele ia fazer um movimento da hora aí, uma parada assim Fica aí, vem do desenho Meu Deus Tá no máximo Eu acho que tá Menor, se ele arrancar a cabeça de geral, eu só tenho cabeça, entendeu, menor? Eu vou morrer, menor Entendeu? Aí o bagulho vai ficar É o Luan Mia Meu Deus, que bom que estranha Estranha O beijo tá muito grande Literalmente, tá? Isso aqui Ah, é a língua Língua Mas é claro que não, amorzinho Não tô afim de levar chifre, hein Imagina Mas que filho da f... Dá pra fazer muita coisa detalhada com mãos humanas Dá pra fazer quatro chifres, né? Brincadeiras E que tipo de brincadeiras? Picar inquietos e dar sustos Nossa, que infantil Não Passa a chorar não, pô Que isso Ela, ela e ela Eu acho que ela era a top 1 ali Antes da Anya aparecer Tipo, das mais fofinhas Agora que eu peguei O futuro é show Oi, oi Isso é triste Isso é triste, cara Pô, que triste Pessoal que tava esperando pela pi Você fala... Fala... Todo mundo tava querendo pi Todo mundo tava querendo, pô Não tinha uma pessoa que não quisesse Verdade É quando veio aqui, tipo É mais proxante, decepcionante Olha, a dublagem BR já foi boa, viu Já foi melhor Já teve tempo Pô, hoje tá chato Só uma palavra, uma palavra dessa aqui, cara Hoje tá chato Pô, antigamente ia metia o louco mesmo Metia a pi Ah, não, cara Pô, mano Pô, que tristeza Pra que fazer isso, cara? Você namorado Não vê que o seu compartilhamento de guarda-chuva Está deixando o ombro de sua namorada encharcado? Ah, desculpa Eu não percebi Ah, não Tá tudo bem Não gostaria de vir comigo, senhorita? Eu prometo que a protegerei de toda essa chuva Claro Eu tava ali Oxi Não, aí ele tomou bonito, viu Mano, aí foi boa Aí foi surra, viu Olha lá, que desculpa Tá quebrado Fototeta? Quê? Fototeta? 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 Não quero Por que não fototeta? 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 porque, pô, tem umas cenas legais. Humilhação das novinhas? Oh, oh, oh! I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. Naruto, é? Ah, tá. Ah, tá. Tô viajando pra caramba. A animação... Hã? A animação muito igual. É, mas o sol acabou de se pôr. Fala sério, não tem como eu conseguir dormir tão cedo. Que ironia, hein? Falou tanto que não tava cansado e foi o primeiro a dormir. O miserável é um baiano. Ah, não. Não. Ah, não, porra. Não, porra. O pior é quando acontece isso em algum tipo de live que não dá pra voltar pra trás, tá ligado? Porque não dá pra voltar. Aí num momento certo, aí quando o Volker já passou. É, exatamente. Ah, mano. Que triste. Joker. O que? Caramba, é o Pikachu. Tudo bom, Pikachu? O que você mais gosta, Pikachu? Da tua mãe. Nossa. Que isso, cara. Caraca. Ele pedindo. Minha skin humilde, meu amigo. Em cara passa uma skin diferente. Caraca! Nossa, cara, Riko, Riko. Riko é. Tá vendo uma foto minha Apareceu essa imagem Tem que ter essa música, incrível Caraca Ainda colocou a música do Kamehameha Do Goku, do Dragon Ball Do nada o Naruto, Bijo Dama Responda uma pergunta, se o homem que virou mulher Batendo uma mulher que virou homem Quem vai preso pela Maria da Penha É uma ótima pergunta Caraca Ninguém vai preso Eu sei lá Eu tô brincando E aí, Mordecai, como é que vai sua mãe? Incrivelmente casada Ainda? Ah, mano Pô, como é que coube isso aí tudo? Ah Nossa Isso é Jody, né, cara? É Jody, pô É Jody, cara Vai da frente, satanã Uma pista? Não Eu juro que eu não pista aquele vôzinho, sabe? Como é que é o nome dele? Tá ficando doido? Ih, sentou no colo, hein? Que porra é essa? Tá parecendo aquele desenho Estilo pica-pau, tá ligado? Acontece nessas paradas Nossa Nossa E aí Ah, minha nossa Tinha, treinando Sama Tinha 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 Pega a mulher, homem Ah, não Caiu dois, cara Ui Ele tem observado a gente De uma distância muito próxima Jotaro Ele não fez nada nos últimos três dias Rapaz, eu fiquei... Olha Porra, ué Como assim eu não percebi isso no anime, cara? Caramba, velho Como assim? Olha lá, ele Cabelo branco Me lembra Milhatan Maravilhosa Olha só que desgraça Gente, pelo amor de Deus Que louco! Wow, nice crafting Fazendo um desenho? Caraca! Eu não sei se eu... Não faz essa piada Você está dizendo que não quer lutar contra a Misty? Pode Bom, eu acho que tudo bem se não quiser lutar contra uma amiga Pikachu, você é um picamigo! Meu Deus! Pica-migo! Que isso! Ainda bem que se fosse fêmea ia ser amiga, né? Caraca! Pô, brabo, viu? Pô, da hora Pô, é muitas coisinhas assim que tu não pega Às vezes por inocência ou por distração Às vezes tu se distrai tipo aquela do Jojo ali Eu não peguei, não vi aquela parada ali Vamos por aí assim tu fala assim Caraca, tá ligado? Tipo, pô, muito bom, cara Aí esse conteúdo é muito bom, cara A zoeira anime eu gosto pra caramba porque são memes criativos Eu fico imaginando Como os caras acham, por exemplo, aquela do Aquela mesmo de Jojo ali Aham Será que eles estão assistindo Jojo, sei lá, há muito tempo Aí pega e marca aquele momento ali Eu também não sei como que funciona Porque quando tu vai criar um compilado desse, por exemplo Pô, tu não vai assistir todos os animes pra lembrar de todas essas cenas Impossível, cara Então acho que a pessoa tá assistindo, vê uma cena e Vai tá incorporando Deve ser, deve ser Não é possível porque, pô, é É muita coisa pra você lembrar de uma vez Mas, pô, da hora, muito bom Gostei Tinha um vídeo ali da Anny Um pouco parecido com o que a gente viu também Do Akashi No Akashi, né Mas era um pouco diferente Vai e veja, cara Muito bom, tá ligado? Mas, cara Da hora Se você gostou já sabe Se inscreve no canal, ativa assim Deixa o like nos próximos vídeos pra gente reagir Vai lá no canal do Barry Tamo junto E tchau, tchau Até o próximo Tchau